Fecha lá, velho. Fecha o tronco. Correria pra um carro boi. Peraí, peraí. Quem sacou de foguinho? Vai deixar, vai deixar o tronco. Vamos, vamos, vamos. Vamos, rapaz. Vamos. E aí? Escorou aí, né? Escorou. Vamos, rapaz. Vamos, rapaz. Fuma boi, fuma boi. Vai. Vai. Vamos lá, mãe. Vai rir. Vai rir. Agora está estourado, não? Agora está estourado? Não. Não está querendo. Fica mais pra frente, lá. Oi. Oi, oi. Ei. Ei. Vai, vai. Dex, boi. Dex, boi. Dex, boi. Dex, boi. Boa, fru. Boa, boa. É mesmo. É bom. Oi, vai. Ai, oi, vai. Boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa, boa. Tchau.